Quatro perfumes franceses incríveis que custam R$ 229,00, são na concentração eau de parfum, apresentam excelente performance e olha, a qualidade dos ingredientes é top também. Estou falando, galera, da linha Nitro, feita pela marca Dumont, que é uma marca fabricada diretamente na França, em Paris. Você vai encontrar essa informação aqui, na parte de trás da caixa. Feito em Paris, feito na França. Os perfumes custam R$ 229,00, tá? O preço realmente é muito top, eles entregam uma qualidade sensacional. Eu já falei mais ou menos no meu canal do Nitro Black, que lembra muito o Aventus da Casa Creed, já falei um pouquinho num outro vídeo do Nitro Blue, só que eu descobri uma coisa incrível sobre ele nos testes que fiz essa semana e quero já entregar pra vocês aqui praticamente uma mini resenha, porque eu já testei esse perfume, já coloquei na pele, já testei fixação e projeção e descobri algumas coisas bem interessantes sobre a similaridade. Eu quero já começar esse vídeo, então, falando pra vocês que essa fragrância lembra o Pegasus da Parfums de Marli, ok? Misturado com Ultra Mali de Jean Paul Gaultier e Black Access. Uma combinação maluca que deu certo. Eu também vou falar hoje do Nitro Red, que eu ainda não falei no canal. E também vou falar hoje desses dois aqui que chegaram pra mim, que é o Nitro Green e o Nitro Platinum. Todos da marca Dumont e todos da coleção Nitro. Fica ligado porque esse vídeo promete, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Não esquece já de deixar o seu like, compartilha também esse vídeo e me segue nas redes sociais. Estou presente no Facebook, TikTok, Instagram, Kuai, Twitter, estou em todas as redes sociais. Gerando conteúdos exclusivos todo santo dia pra vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito, galera, do preço. Você vai encontrar esses perfumaços aqui direto no site da M Perfumes. Como é que você vai procurar esse perfume no site? Essa daqui é a página principal. Você vai entrar aqui e digitar Nitro, exatamente. Igual Velozes e Furiosos. Digita Nitro e aí você vai ver aqui, ó, os perfumes da Dumont, todos aqui. O Nitro Black, eu já falei pra vocês, ele é top e lembra o Aventus da Casa Creed, ok? O Nitro Blue, eu comecei assim gostando dele, porém eu fui fazer mais teste dele essa semana e descobri como eu havia falado que ele lembra o Pegasus da Parfums de Marli. O valor dele é R$ 2,29 e o frete é grátis para todo o Brasil. Frete grátis no site da M, inclusive a partir de R$ 200 em qualquer compra. O link da M está aqui na descrição deste vídeo. Vamos falar então sobre esse perfumaço que é o Nitro Blue, tá? Eu não vou mostrar mais a caixa, porque todas as caixas deles são iguais, ok? As caixinhas são assim, deixa eu mostrar aqui nessa câmera. São bem bonitas, tá? Ela tem um detalhe aqui, ó, vem na 3 aqui, vamos lá. Ela tem um detalhe aqui que parece um detalhe de couro, aqui ó, detalhezinho de couro, ok? Na parte de cima, na lateral, é muito bonitinho, muito bem feito, tá? Vou mostrar aqui na 2 só para vocês verem o detalhe do couro, que parece um couro, né? Muito bem feito, muito bonito mesmo. Os perfumes todos da coleção Nitro, da Dumont Paris, são na concentração Eau de Parfum. Então, pelo que eu testei até agora, eu vou abrir hoje com vocês o Platinum e o Green. Mas pelo que eu testei até agora, os perfumes todos têm uma fixação excelente. O Black fixou na minha pele em torno de 10 horas, tá? Incrível, né? Pois é, ainda por cima aparece o Aventus da Creed, perfume de R$ 3.000, né? E esse Blue fixou também essa média de 8, 10 horas. Vamos lá então que eu vou borrifar esse cara. Aqui no meu braço, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vem comigo então. Esse aqui é o Nitro Blue, só relembrando, vamos lá. Galera, galera, galera. Uau, 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 uau. Cara, é impressionante a qualidade que esse perfume entrega. E é ainda mais impressionante entender que essa marca entrega essa qualidade no preço que está entregando. Frete grátis, R$ 229, um perfume nesse calibre francês, tá realmente valendo muito a pena, tá? Esse perfume aqui lembra, como eu disse, o Pegasus. Você vai sentir aqui, ó, no comecinho, vamos lá. É um Pegasus sem a nota de amêndoa. Aliás, eu sinto óleo de amêndoa, mas ele é bem mais sutil que o Pegasus da Parfum de Marli, ok? A gente tem a lavanda muito presente aqui e a gente tem a baunilha. Detalhe, ele apresenta uma abertura frutada com nota de grapefruit e com a nota de pera. E nesse ponto é que ele me deixa meio maluco, porque ele conseguiu trazer aquele achicletado do Ultramalle da Jean Paul Gaultier nessa abertura. Então ele tem esse achicletado, depois ele vai pro Grapefruit que tem assim... Aliás, ele tem esse achicletado do Grapefruit e ele tem também o suculento da pera, que é uma mistura, né? Uma mistura do Black Access com o Ultramalle e ao mesmo tempo ele tem esse DNA que remete muito ao Pegasus com menos nota de amêndoa. Ou seja, é um perfume blaster sedutor, muito romântico, perfeito para momentos a dois. Esse aqui é um perfume pra você usar pra namorar, cara. Perfume pra balada, pra noite, bem intenso, quente, romântico, sedutor, tá? Esse aqui é o Nitro Blue, eu gostei pra caramba dele, ele fixou muito bem na minha pele, como eu falei, de 8 a 10 horas, tá? Mais ou menos por aí. Projeção também de 2 horas e meia, 3 horas, moderada pra alta. É um perfume que marca a presença, chama a atenção e é perfeito pra encontros. Misturinha de Ultramalle com Pegasus de Parfum de Marli, que valeu muito a pena conhecer. Vamos seguir então pra agora esse daqui, que é o Red. É um perfume que eu não falei até agora. E vamos criar um efeito especial pra ele, deixando todo o fundo vermelho também. Olha só que legal. Fundo vermelho em homenagem ao nosso perfume Red. Deixa eu só arrumar aqui as cores das luzes e deixar tudo mais intenso. Inclusive, essa luz aqui tem que ter mais intensa também. Beleza, tudo vermelhinho pra gente falar do nosso querido Red da marca Dumont. Pois é, galera. Este perfume aqui me lembra muito, muito, muito uma fragrância da perfumaria importada. Detalhe, pra você que eu acabei não falando do frasco, essa tampa aqui, ó. Tampa bem pesada. Frasco de muita qualidade. Olha só aqui. Tem esse detalhe aqui, ó. E tem também esse esqueminha aqui, nitro. Aqui você vê que é todo de couro, até na parte de trás também. Então o frasco é muito top. Não justifica o preço dele ser 220, cara. Assim, só esse frasco já é um frasco caro pra caramba. No peso dessa tampa, nessa embalagem de couro também. Certo? Então é isso. Vamos seguir então aqui que eu vou borrifar esse perfume. Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre qual fragrância ele me lembra. Vem comigo, se preparem. Vamos lá. A válvula também é muito boa. Esse ponto é importante, ó. Válvula muito boa. É impossível você borrifar esse perfume e não lembrar do Invictus da Paco Rabanne. Vem comigo aqui, baby. Vamos lá, ó. Uau! Uau! A qualidade deste perfume é top. E o que mais me surpreende da linha Nitro, da marca Dumont, não é só a performance que é muito boa. A qualidade dos ingredientes, cara. Tem uma qualidade aqui muito similar a Paco Rabanne. Só que detalhe, esse perfume, ele é um Invictus modificado também. Ele tem aqui uma nota de melancia. A melancia é uma nota que muitas pessoas me pedem pra falar. E é difícil achar um perfume com melancia. Eu encontrei um perfume de melancia há muito tempo atrás, que é o Chic For Men, da Carolina Herrera. E depois não acho mais, tá? Esse perfume aqui é claro. Você consegue sentir a notinha de melancia. É claro. Delicioso, bem aquático, né? Com essa vibe, com acorde oceânico também, o Amber Grease. Tudo que lembra o Invictus. Eu falei, Aventus ou Invictus? Invictus, tá? De Paco Rabanne. E a abertura. Grapefruit, a folha de louro, toda essa pegada aí. Na base, Amber Grease, Ambroxan. Ou seja, perfumaço. Perfumaço, tá bom? Top demais. Pra você que gosta do Invictus e quer algo um pouquinho diferente com essa nota de melancia. Recomendo muito que você conheça este cara, beleza? Vamos seguir então aqui. Eu não preparei um fundo verde pra gente falar do red. Então vai ser o azul mesmo, galera. Na próxima, o vídeo eu preparo um fundo verde aqui no meu aplicativo. Vamos falar então do green. Lembrando que todos eles custam o mesmo preço. Preço de R$ 2,29 só no site da EMI, tá? Esse green, eu não sei o que ele parece. A gente vai sentir ele juntos agora. Vai ser a primeira vez que eu borrifo esse perfume. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui neste vídeo, tá? Então, ó. Mesmo esquema. Já falei da apresentação. Esse daqui, ele não tem aquela sensação de corino, tá? Igual o platinum. Pelo que eu entendi, só o platinum tem. A caixa dele é bem grande. Dá pra ver aqui, ó. É uma caixa bem grande, cara. Uma caixa bonita, tá vendo? Bonita, grande, bem feita, robusta. Não é um perfume assim, meia boca, não. Então esse daqui é a primeira vez que eu falo. Vai ser um unboxing aqui junto com vocês. E a apresentação deste produto aqui, que é o nitro green. Vamos lá que a gente vai seguir aqui para ele. Eu vou deixar a caixa aqui no chão. A gente vai agora falar deste perfumaço, que é o nitro green. Bora lá então, gente. A apresentação de todos, ela é bem parecida, tá? Todos bem parecidos. Esse aqui tem um detalhe de camurça, que eu não tinha... Não reparei se os outros são camurça também. Ah não, todos são de camurça. Então você vê camurça aqui na lateral e toda a volta de corino. Muito legal. Isso aqui, ó. Bordadinho, muito legal mesmo. Tampinha pesada, igual os outros, tá? E vamos lá então para borrifar esse perfume. Eu estou bem curioso para saber como ele é. Vem comigo então. Bora que bora. Bora que bora, bora que bora. Vamos lá. Mano, que perfume diferente. Que perfume diferente. Uau, uau, uau. Gostei pra caramba de primeira impressão. Gostei pra caramba. Pra caramba. Vem comigo. Olha lá. Eu estou sentindo uma vibe achicletada também. Que está me levando para a ultramalha aquele cheiro de babaloo de uva. De uva, não. Aquele cheiro de babaloo rosa. Que vem pela pera, pela canela, né? E pelo âmbar e baunilha. Estou sentindo esse DNA aqui. A questão é, o Blue, ele não é um contratipo do ultramalha. Ele lembra bem mais o Pegasus. Aliás, nenhum deles é contratipo, né? Eles lembram. Lembra o Pegasus. Porém, ele tem traços do ultramalha e do black excess, ok? Agora, esse aqui, que é o verde. Ele está abrindo muito pra mim na vibe do ultramalha. Então, ele demonstra ser pra mim, nessa primeira impressão aqui. Um perfume. Deixa eu só arrumar o foco. Ele demonstra ser pra mim um perfume numa vibe mais ousada, mais noturna, mais baladeira. E eu gostei muito da qualidade, cara. É impressionante como essa marca entrega qualidade, peso de ingredientes, sabe? Ingredientes bons. A galera que já está comprando e adquirindo nitro, pode falar pra gente nos comentários aqui. Porque eu tenho certeza que quem pegar esse perfume na mão, vai pirar na qualidade. Olha, a abertura não tem como falar outra coisa a não ser o ultramalha. É aquele cheirinho do babaloo rosa. Não tem como falar outra coisa. Muito presente essa vibe aqui, tá? Eu estou capturando aqui... Alguma coisa verde, diferente, que não tem no ultramalha. Mas assim, aquele DNA todo do ultramalha, aquela secagem, que é o babaloo de chiclete... Chiclete babaloo rosa, que eu, por sinal, gosto muito. Está bem presente aqui. Esse achicletado vem pelo grapefruit, como eu falei, canela e âmbar. E a baunilha, tá? E eu sinto alguma coisa verde, parece aromático, como se fosse uma sálvia. Que me traz um conforto, um frescor, um verde. Muito gostoso, bem embaladeiro. Amei conhecer. Isso aqui é um... Primeiras impressões dele. Em breve tem mais conteúdo. Eu vou testar mais e trago continuação para vocês, ok? Agora a gente vai finalizar com esse aqui, que é o Nitro Platinum. Vamos lá, então. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nitro Platinum. Olha, esse aqui é o mais sofisticado. Quando a gente fala de embalagem, apesar de ser a mesma apresentação, você sente um capricho um pouco maior, um pouco diferente aqui. Como eu falei para vocês, a textura da embalagem, esse detalhe que parece um corino, né? Dá para ver aqui, ó? Esse detalhe do corino, a textura toda. Importante mostrar o negócio aqui também, tá? Olha que legal. A embalagem, ela tem várias luvas aqui, como se fosse Creed, ó. Vai para lá, vem para cá, um berço muito bem feito. Vocês percebem o capricho disso aqui, gente, ó? Um berço muito bem feito, de muita qualidade. Muita qualidade. Na lateral, vocês viram, na frente, esse detalhe, ó, que parece um corino. Realmente muito bem feito, tá? Eu só não vou ampliar a câmera para mostrar a caixa inteira, porque eu acho que a intenção aqui é mais vocês verem o detalhe mesmo aproximado, ok? Deixa eu só arrumar isso aqui, peraí. Ele amassou um pouquinho, tá? Eu peguei esse daqui, na M, se eu não me engano, ele vem no caixa amassada. Então, deixa eu só confirmar se esse aqui é caixa amassada, porque... Não, engraçado, esse aqui, ele amassou um pouquinho, eu acho que foi no transporte, tá? Pode ver que a minha caixa está perfeita, porém ele amassou aqui na hora de fechar, mas coisa boba. Consegui fechar, ó, só ficou um pouquinho, um pouquinho a coisa aqui do lado, tá bom? A caixa dele é bem bonita, né? E o vidro também, olha só que vidro, que é apresentação top. Vamos então aqui, ó, pra câmera 2. Olha que diferenciada a apresentação desse cara. Esse Platinum, pra mim, é o mais top, tranquilo, dessa linha Nitro aqui, hein? Tranquilo assim, pra mim, o mais top. Adorei esse cinza, essa cor aqui diferente. Sensacional, velho, sensacional. E aqui, ele é o mesmo preço. Vocês viram que a tampa dele, ela é uma cor de chumbo? Um chumbo, né? Meio cor de titânio. Sensacional. Eu não sei que perfume esse daqui parece. Olha, o verde, ele mudou. Cara, o verde continua o Ultramale, só que ele tá muito diferente agora. Ele realmente tá partindo pra um caminho amadeirado aqui. Parece quase que um músico de carvalho, algo assim. Muito interessante, tá top o cheiro do verde. Em breve eu trago mais conteúdo pra vocês dele, tá? E do Platinum também. Eu adorei o detalhe desse perfume, o couro, a embalagem. Coisa linda. Esse fosco jateado. Pessoal, só uma embalagem dessa já vale o preço. De 220 reais, cara. Ainda por cima, a qualidade dos perfumes dessa marca tá valendo muito, muito a pena, tá? Vem comigo então aqui. A gente vai sentir ele. Vamos lá. Muito top. Uau, 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 uau. Uau, mas que delícia de fragrância, cara. Completamente diferente do que eu esperava. O cheiro dele é top, é top. Eu pego aqui uma coisa frutada nessa abertura. Me parece abacaxi também. A sensação que eu tenho é que o black, ele é muito mais o limão e a bergamota. E esse aqui é puro abacaxi. Cara, eu tô sentindo um abacaxi de tanta qualidade aqui. É impressionante a qualidade que eu tô sentindo. Eu não quero falar ainda que é um inspirado no Aventus, mas ele tem um abacaxi de muita qualidade. O do Pegasus tá animal aqui, o Blue. Essa linha, gente, eu não tô brincando. Vocês precisam conhecer essa linha Nitro. Pega as referências que eu tô indicando, né? Vai pelas referências, mas vocês precisam conhecer essa linha. Eu queria muito testar ele na pele agora, mas eu já não tenho mais aonde. Vou dar no joelho daqui a pouco. É, tá confuso aqui porque tem perfume tudo quanto é lado. Eu já gravei vídeo, tô fazendo live aqui, então eu borrifei uns 10 perfumes já hoje. Eu tô sentindo um abacaxi maravilhoso. Vamos tentar dar uma olhadinha no site e pegar essas notas, tá? Aí a gente consegue ter um norte um pouquinho melhor, talvez, aqui. Vamos lá, então. De qualquer forma, eu amei. Eu amei esse perfume, tá? Peraí, que agora, antes de eu descer aqui, ó, tô pegando uma vibe meio gourmand. Quase como se fosse um cacau, hein? Estranho. Deixa eu ver aqui. Um abacaxi, mas parece que tá vindo algo de avelã pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, eu tô falando do abacaxi pra vocês, cara. Eu tô bom de nariz. Eu juro pra vocês que eu não tinha lido. Isso aqui foi 100% ao vivo, galera. Ó, abacaxi. Então, a estrutura olfativa dele é o Aventus, né? Maçã, bergamota, abacaxi. A impressão que eu tenho é que esse daqui é o Aventus antigo, um dos primeiros... Aquele bete, na verdade, não é nem o antigo, perdão, o mais novo, que é aquele bete que tem o abacaxi cremoso, né? Vai um pouco pro lado do... É que ele não é tanto como o racivar, porque o racivar é o abacaxi com muito musgo, né? Aqui eu tô sentindo um abacaxi que... Eu vou falar um negócio pra vocês. Da perfumaria nesse preço, de 220, eu nunca senti um abacaxi... Olha o que eu vou falar pra vocês agora aqui, ó. Eu vou até focar no meu rosto. Eu nunca senti na minha vida, nessa faixa de preço, um abacaxi na qualidade que eu senti aqui. Eu estou completamente impressionado. Se eu dizer pra vocês assim, qual você mais gostou da linha? Eu acho que eu gostei mais do Platinum do que do Black ainda, tá? Porque o Black, ele é mais assim, o limão, a bergamota, ele tem abacaxi, mas ele é mais assim como se fosse o... O Explorer, né? O Club de New Intense. Agora aqui, tá um abacaxi surreal. Uma qualidade surreal. Sur-re-al. Eu tô impressionado, impressionado com o que essa marca está entregando. Não é possível que os caras conseguiram isso, tá? Então, gente, aqui eu encerro esse vídeo de primeiras impressões desses dois novos, né? Que foi o Green e o Nitro Platinum. O outro, maravilhoso, lembra muito o Pegasus, tá? Tem um detalhe meio adocicadinho dele que pode remeter ao Black Access e ao ultramalho um pouquinho. O verde, nem sei onde tá mais, o verde tá aqui. Eu conheço isso, eu conheço, e não é mais o ultramalho, não tem nada a ver com o ultramalho. Ele começa o ultramalho e vira outra coisa, cara. Ele tá ainda aquele achicletado um pouquinho? Deixa eu testar ele com calma e num próximo vídeo eu vou trazer pra vocês definido o que eu achei de fato do Platinum e do Green. Prometo pra vocês, tá bom? Obrigado, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve. Tamo junto e até a próxima.